Música 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 Malu Cronaná, em Sira Roto, Gimmin TV, Rádio Nacional, FM 101.1. Malu, que eu abençoe-me, que eu sou a Bíblia, que eu sou a Malu e a Loura Nidane, que eu tenho uma história importante para te lembrar da família Nian. O nome da família Nian, a sua Sagrada Escritura é a sua Bíblia. Ter-e-me de culpabilidade pelo Pós-Segrada Escritura. Desde a primeira criação do mundo, Malu Cronaná, em Sra. 3. Malu Cronaná, em Sra. 4. Em Sra. 4. E o resto da missão Bó Otna e Maralma Niân, que os teus filhos são pro-creadores para o mundo e para continuar a luta. Malu Cronaná, em Sra. 4. e a família precisa de relação íntima ao maromak, e o modelo importante que fundamenta sermos fiel, e a educação e formação, e a educação e formação, e a vida é uma serana nena. A educação e formação é uma educação integrada, e a família é uma célula vital, para a família e a sociedade, e a nação e o universo. A educação e formação é um fundamento importantíssimo para a sociedade, e a família, e a família é uma serana nena, e a família é uma serana nena, e a vida é uma oração importante para todos, como a religião é outro, como a família é outro, e a família é uma serana nena, mas também morrer de integridade de família. A família é uma família que tem que serão e também serão de acordo com a formação e educação. Também tenho a parte da educação, que é a primeira responsabilidade da educação. A escola é educadora, a sociedade que está sendo mestre ou mestre e a formação, que é uma forma de formação, que é uma sociedade, a família, a horizonte, e a família. Também tem que serão importantes para a família. Então, o desenvolvimento da nação e da educação, o povo e a educação, que é uma família. A família são primeiros cooperadores que continuam a obra criadora, que continuam a obra criadora na educação. mas também tem que serão uma forma de formação integrada, responsabilidade, domínio, formação integral. Talcão, oulum, cacuta, fuan, neon, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? No ano que está o bíblia e a sagrada escritura, que assim…" Novo Testamento", então, uma forma que acontece uma cilindra! O que é que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma pessoa que os co-operadores, a palavra de salvação e a humanidade. A humanidade está sendo salvada por isso. A nossa pessoa que trabalha com a salvação é que manda o que nos ajudam. O que é que nós não estamos falando aqui? Quer dizer que nós estamos falando aqui. e a colaboração de Dannebê e a responsabilidade para o futuro Dannebê de Acliu. Agora, nós temos a formação da escola, e nós temos a parte de educação moral e ética, e a forma de criar o caráter de uma, mas não é que nem a gente. Se eu enxergar a caráter, se eu enxergar a personalidade, se eu enxergar a responsabilidade, mas essa forma de criar o caráter de uma instante, essa forma de criar o caráter de uma global, mas a todos nós temos a mudança, a nossa personalidade, que é uma forma de criar o caráter de uma forma, e a forma de criar o caráter de uma forma e usar o caráter de uma forma humana. E se a realidade morrer, se a realidade morrer, se a realidade morrer. Mas se a gente não quer criar um ambiente de forma que morrer, que morrer e que se sentir, quando a gente morrer, a ansiedade morrer. Então, a gente precisa de programas adequados para a educação e a formação do país iraniano, para a gente morrer. O ensame que inculca princípios e valores morais ira o anzira nenea, forma-no, educa o anzira, tuir hanorim evangelho nenean, tuir hanorim santa creda nenean. E da Nebe, Itaharei, e o Ministério de Educações, dizem que nós somos os primeiros educadores e os primeiros formadores. Nós somos os primeiros formadores. Nós somos a escola e a sociedade Itómag. cidadão e diria que ser responsável da formação humana, formação integral, em uma idania, do futuro Nebe de Acleu. Itarei o se parte selo, itarei o se parte formação, educação moral e espiritual. O anzira é uma nebeia na integridade personal, pessoal, integridade humana, integridade social. que transforma em uma ne, sai em uma lalós. Nei, doni, nia la halua separação entre na vida prática e na vida espiritual. Vida será anenian, vida educacional, vida social. Porque ponto irakne, sai pontos integrados. Nebe, fo enfazer para a personalidade em uma idania, labarikidanian, jovemidanian, cidadão ou cidadã ididaknian. Também tem que ter formação e da base importante ter que formar o nosso caráter para mim no ano. Também tem que ser uma nebeia na educação. Tem que ter educação, um belo dia que dá para a senhora. Mas quando há falhança de família, falta de vida moral, falta de vida espiritual. Lá foi tempo para a educação, o anzira é o se parte moral e espiritual. E está aqui aquele bom dia para a sociedade. Não tem que ser uma nebeia na educação. Ou seja, é igual a oração de muitas impressões por muitos. E a primeira vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo de todos. Acho assim, que são educadores, de que são excelentes oradores aqui na nossa cidade e nos vocês, nosso tempo para sempre. Todos assistirem ao tempo, todos sempre ativarem sua história, o tempo para sempre, para os quais nos anos. Morlasti, da família, da creda.